Como posso escolher Entre as canções que não cantei E os versos que não criei Primavera ou outono Como posso escolher Pois tantas são as opções Mescladas às contradições Na encruzilhada dos meus sonhos Sonhos caros, sonhos raros Sonhos altos, sonhos vários Que atormentam o meu ser Mas sem eles não há vida não Ter de reconhecer Como posso viver Sem os contrastes naturais O belo e o feio tão iguais Moldurados com ternura Como posso esquecer Santos profanos carnavais Eu canto sempre os geniais Embaranhados na loucura Meu povo canta, grita e dança E continua a mostrar toda alegria Uma lágrima no olhar Pois é essa mistura que faz Todo esse povo cantar Meu povo canta, grita e dança E continua a mostrar toda alegria Uma lágrima no olhar Pois é essa mistura que faz Todo meu povo cantar Como posso escolher Entre as canções que não cantei E os versos que não criei Primavera ou outono Como posso escolher Pois tantas são as opções Mescas as contradições Na cruzilhada dos meus sonhos Sonhos caros, sonhos raros Sonhos altos, sonhos vários Que atormentam o meu ser Mas sem eles não há vida não E de reconhecer Como posso viver Sem os contrastes naturais O belo e o feio tão iguais Imodorados com ternura Como posso esquecer Santos profanos carnavais Eu canto sempre os geniais Embaranhados na loucura Meu povo canta, grita e dança E continua a mostrar toda alegria Uma lágrima no olhar Pois é essa mistura que faz Todo esse povo cantar Meu povo canta, grita e dança E continua a mostrar toda alegria Uma lágrima no olhar Pois é essa mistura que faz Todo meu povo cantar E continua a explicar Mais é isso que você fará Quando você Edues Sua mira não sabe De ter Scala De ter Scala E ainda tem mais Uma lágrima no ter E ainda tem mais Que Electronic Obrigado.